Música Com o apoio da Rede Docton, a cantata de Natal 2012 realizada pela Escola Estadual Princesa Isabel teve como tema Ritmos Brasileiros As crianças do coral Mariana Azevedo Leitão cantaram por mais de uma hora em frente à Escola Estadual Princesa Isabel O evento foi dividido em três atos As tradicionais músicas natalinas agradaram o público, que mesmo tentando se esconder da fraca chuva, não arredou o pé da Praça Cesar Elvim Olha, apesar da chuva que cai, essa animação que contagia o espírito do Natal faz com que todos venham a participar, mesmo com chuva E é muito lindo ver essas crianças transmitindo esse espírito do Natal através da música Fico feliz de ver isso aqui em Caratinga Caratinga está de parabéns, a escola está de parabéns, a maestrina está de parabéns, que está muito moderno Eu estou achando muito moderno, muito interessante, eles estão de parabéns Já em clima de Natal? Clima de Natal Mas a nona edição da cantata teve como tema um Natal brasileiro Os ritmos da MPB e samba deram um toque vibrante às músicas natalinas As canções foram tocadas por artistas de Caratinga Outros anos a gente trazia instrumentos de orquestra e tudo, esse ano a gente fez um pouco diferente A gente colocou a sanfona, o cavaquinho, o pandeiro, são instrumentos bem brasileiros, digamos assim Para acompanhar o coral e as músicas também, a gente mudou um pouco os ritmos Então a cada ano a gente vai tentando sempre inovar mesmo E a mensagem, o Natal brasileiro é o Natal da esperança Até a natureza fica mais verde por causa da chuva Então é essa mensagem, a esperança para cada um de nós, para um ano cada vez melhor Para vidas cada vez melhores, Feliz Natal Fazem parte do coral crianças e adolescentes Os jovens são alunos da escola Princesa Isabel O coral Mariana Azevedo Leitão recebe apoio da Rede Docton de Ensino É uma alegria muito grande para a Rede Docton É a nona edição desse evento tão grande E é uma emoção muito grande para a família Uma vez que o coral leva o nome de Mariana Leitão Então é uma emoção que se renova a cada ano E nós só temos a agradecer por esse trabalho tão maravilhoso Por um tema tão significativo Onde foi dividido no Natal tradicional, Natal brasileiro, Natal universal Para que a gente possa relembrar que o Natal é um momento Que une o mundo inteiro em torno de um mesmo propósito E a escola Princesa Isabel tem representado isso de uma maneira emocionante De uma maneira criativa e de uma maneira que envolve toda a comunidade A cantata, ela nos emociona E nos emociona muito Essa parceria da Rede Docton com a escola Princesa Isabel Porque ela oportuniza para os alunos de uma escola pública Uma escola centenária Apresentar para a nossa cidade Cultura, arte e esperança Além dos ritmos brasileiros A cantata também teve a exposição de obras de pintores brasileiros Como Di Cavalcante e Portinari As telas retratam o espírito natalino E estão expostas nas janelas da escola Elas foram reproduzidas pelo artista caratinguense Lomeu Como foi o Natal brasileiro E nós fizemos essa releitura dentro dos artistas Consagrados, artistas contemporâneos Trabalhando o tema Natal, o presepe Então eu fiz uma releitura de várias obras De vários artistas E colocamos aqui para estar brilhantando O evento da cantata do Princesa Isabel